MEDO E FIDOR Não deseja nunca ir Mas ela se corraga Como a dor é que há de vir Eu não sei o que eu Na casa do meu tempo Eu não sei o que eu Ele não sei o que eu Eu não sei o que eu Ele vem e vem me buscar E com Ele, Ele, Ele Mesmo do mar Conheci exaltado Ele vem e vem me buscar Mesmo do mar Conheci exaltado Ele vim e vem me buscar Amém. 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 E essa igreja, essa igreja até me diz. Mas a igreja será preparada. Tudo está de olhos acontecerá. Mas a igreja será preparada. Tudo está de olhos acontecerá.